Agora são quatro horas da manhã, poucas coisas na vida nos faz acordar tão cedo, e uma delas é voar de balão. Comemorando o nosso aniversário de casamento. Três aninhos aí, desde que a gente se casou e caiu na estrada, eu acho que um balão pelos canyons aqui do sul é uma ótima forma de comemorar. Ótima mesmo, nós estamos em Praia Grande, em Santa Catarina, e agora vamos terminar de nos arrumar, faz o que? Uns cinco, dez minutos que a gente levantou da cama ali, e a gente precisa sair pra encontrar o pessoal do balão. Encontramos o pessoal da Canyon Balonismo ali na cidade, bem próximo ao Motorhome, inclusive até deixamos ele estacionado no mesmo lugar, ali no camping municipal, e aí encontramos ele de carro, dirigimos cerca de uns 30, 40 minutinhos até um ponto de decolagem, na verdade um ponto onde eles vão organizar todo o aparato do balão, tirar do carro, inflar, e aí agora estamos prontos! Que beleza pessoal, seremos nós dois, existem passeios em grupo, em que o balão é maior, como que chama? A cesta? A cesta, é, cesta, o nome da cesta é cesta, existem cestas maiores pra grupos maiores, mas também existem passeios privativos, como o que a gente vai fazer hoje, que é em casal, então vamos somente eu, a Laís e o piloto, que é um piloto super experiente, que fala quatro línguas, já voa por mais de 30, 40 países do mundo todo, estamos bem tranquilos, que é um passeio muito tranquilo, seguro, apesar de ser um voo, não tem adrenalina, vocês vão acompanhar todo o passeio. Vamos sair devagarzinho, dar um tchauzinho pro Cássio ali. Tchau! Tchau! Olha que legal! Já estamos no ar, né gente? Já estamos voando. Estamos voando, olha! Vários balões ali na frente também. E já estamos nas alturas, gente, sério, subir assim o voo de balão é muito tranquilo, viu? Se você tem algum tipo de medo, vocês sabem como eu tenho medo de coisas mais radicais, mas balão é uma delícia e a vista também tá incrível, o sol tá nascendo aqui atrás, tem vários outros balões no céu, sério, que visual! Mas esse esforço de acordar cedo valeu super a pena e perguntamos pro piloto por que os voos são tão cedo no momento do amanhecer do sol, basicamente porque as condições climáticas estão mais favoráveis, estão mais estáveis e é muito mais seguro o voar neste horário da manhã. Já estamos a mais de 500 metros de altitude, né? A gente com 750 metros, ó, o sol de um lado e os canyons de outro lado aqui, ó, de frente. Muito lindo, estamos acima daquelas nuvens que se formam ao amanhecer, sabe? Pra mim o mais incrível do balão é só olhar aqui, ó, tem uma cestinha, não tem mais nada embaixo. Mas é incrível demais, sério, é esse visual. E olha o mar, dá pra ver torres, que é o litoral do Rio Grande do Sul, ali na frente, ó. O reflexo do sol no mar. Nem parece que tá tão perto, né? São 20 quilômetros de distância e a gente perguntou também o porquê se chama Praia Grande aqui, já que não tem praia, a gente tá um pouco mais pro interior. E é por conta de, antigamente, os tropeiros que passavam pela região subindo, descendo a serra, tinha um ponto de encontro aqui nessa cidade, na curva de um rio que parecia uma praia de rio, né? Que apelidou-se esse nome e ficou. Estamos nos minutos finais de voo e balonismo é um dos esportes que você não controla a direção pra onde você vai. Fica à mercê do vento. A única coisa que você controla é se você vai pra cima ou pra baixo. Se você quiser ir pra cima, joga ar quente lá no balão. Ou se você quiser descer mais lentamente, como é o caso agora. A gente não tá indo pra cima, mas ele tá jogando ar quente ali pra gente não descer muito rápido. E aí, conforme o vento, ele vai se guiando. o piloto aqui, joga um pouco mais pra cima, mais pra baixo. Tudo de acordo com o vento. Agora nós vamos pousar, segurar aqui na alça dentro da cesta, flexionar as pernas. E chegar! Pousamos tranquilamente. É muito tranquilo, gente, tanto a decolagem, o voo, o pouso. Tem uma alça aqui pra gente segurar. Qual o momento desse pouso aqui, que a gente segura e em nenhum outro momento é necessário. A gente fica livre, tranquilo, só aproveitando o visual. Foram cerca de... 50 minutos de voo? 50 minutos. Chegamos, terra firme, são os salvos. E agora tem a parte de desinflar, né? Descer o balão, eles vão descer o balão pra cá. Todo o apoio, a parte logística, né? O piloto tava com a gente tempo todo, mas tem toda uma equipe por trás. Ó o balão descendo aqui. Sendo que a gente decola e pousa geralmente em lugares diferentes. Então sempre tem uma equipe em terra pra descobrir onde que a gente vai pousar, se deslocar de carro, encontrar e organizar tudo de volta. É, eles ficam se falando por rádio, né? Então, ó, o carro aqui já pra levar embora o balão. E tem outro balão pousando ali atrás. E o passeio ainda não acabou. Todo o voo de balão que se preze tem um champanhe no final pra comemorar que estamos vivos, né? É isso aí. Uhul! Olha que incrível, pessoal. Quem diria, a gente estaria tomando um champanhe seis e meia da manhã. Café da manhã dos campeões. Ótimo de jejum, eu acho. Bom de jejum. Agora vamos embarcar no carro pra levar a gente de volta lá pro Motorhome. Se você quiser saber todos os detalhes, agendar o seu passeio aqui também, os detalhes estão aqui na descrição desse vídeo. Tem o site, tem os preços, tudo aqui na descrição. Voltamos pro Motorhome, mas ainda são sete horas da manhã e não tomamos café da manhã. Tomamos sim uma garrafa, uma garrafa não, uma taça de espumante. Ok, não comemos nada. Então vamos pra uma padaria porque estamos na Xepa, não tem nada pra gente comer lá no Motorhome. E estamos a cinco minutos da pracinha central aqui da cidade, vamos andando mesmo, deixa o Motorhome aí. Tem outros amigos que chegaram aqui, ó, Brasa no Mundo, mais tarde a gente vai conversar com eles. O pessoal tá com um podcast na estrada, um projeto muito legal, se vocês quiserem conhecer, já tô falando de vocês, ó. Se vocês quiserem conhecer mais, entrem lá no canal deles, Brasa no Mundo. Tem um monte de gente por aqui, mas tô com fome. Vamos comer, daqui a pouco a gente volta. E não é só o Motorhome que tem aqui não, ó, tem a família de Bona, aqui ó, de carro, barraca. Meu, muito legal essa estrutura, gente. Tem banheiro público aqui, tem uma área de vôlei, de praia aqui, de areia. Ó, banheiro feminino, masculino ali do lado. Muito, muito legal, gostei demais dessa estrutura, ó. Cafézinho da manhã, em grande estilo, a gente comprou pão de queijo, o Renan comprou um pão doce também. Mas eu comprei doce de leite pra colocar no meu pão de queijo. Um matcha, que é o nosso chazinho com cafeína pra dar aquela acordada. Porque acordar as quatro da manhã é complicado, complicado. Mas agora é comer e aproveitar o dia. E olha que estrutura completa, além de banheiro e tudo mais, tem árvores com sombrinha pra gente armar uma rede, ficar descansando um pouquinho, cochilar um pouquinho também. Agora com energias renovadas, o que iremos fazer, Laís? Vamos pro rio refrescar esse calor, porque além de tudo, tem um rio aqui pra se refrescar. Vambora. Tem várias entradas, a gente pode entrar aqui, podemos entrar pra lá. Vimos até uma galera descendo de pneu de caminhão, aqueles pneu grandão. Eita! Só que gesticula falando. Fazendo um boyacross roots. Então seguimos um pouco mais pra direita aqui, no final da rua, pra chegar num poção, porque ali de frente pra Havan tem meio que uma corredeira do rio. E aqui parece uma lagoa. Olha que legal. Chamamos também os nossos vizinhos. Aqui, ó. Do Brasa na Mundo. Olha, o calor é grande. Meu Deus. É quente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, durante o dia faz bastante quente no verão. Mas durante a noite faz um friozinho. Agora... Vamos ver a temperatura da água. Vamos ver a água. Como que tá aí a água? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Vamos ver se tá de boa mesmo. É, mas eles são catarinenses, né? Deixa eu ver. Porque pra nós qualquer quentinho já é de boa. Eu já tô desacostumada. Vamos ver os parâmetros da Laís. Como que tá lá? Nossa, tá de boa. Tá refrescante do jeito que tem que ser. Tá muito boa. E aí, Rê? Será que vai dar certo essa sua empreitada? Pois é, gente. Eu não tenho boia, mas tenho o xerecão. Bom, então vamos tentar descer a corredeira com ele. Vai dar certo? Não sei. Vamos descobrir. Renan agora vai subir. Vamos ver quantas tentativas necessárias. Olha, foi de primeira. Ah, não. Comemorei antes da hora. Vamos lá. Cadê os amigos, gente? Vamos lá. Quem vai ajudar? Quem vai ajudar? Vamos. Vamos aí. Segura. Segura a frente. Vamos lá. Ui, eu vou cair, gente. Essa cheira aqui é indomável. Vai lá. Não é fácil, não. Morzano tá conseguindo ficar nele aqui, ó. Sem ter correnteza. Imagina na corredeira. Imagina na corredeira. Acho que vai dar merda. Vamos lá, vamos lá. Segura aí, Mor, pra não mexer. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Por quanto tempo? Vai descer assim. Vai. Morre do céu. Vai, oferenda. Uhul. Desceram a corredeira com o enxeracão. Tipo um rafting de pobre. Outra pra eu, ó. Tem uma pedra bem no meio do caminho, ó. Tem que desviar da pedra. Imagina, se eu bato aqui, ó. Aí eu ia me ferrar. Tá pegando velocidade isso aqui, ó. Uhul. Nossa, vai rápido mesmo. Eita, preu, lá. Que mais que radical. Tem uma espuma. Ó. Passou. Não cair, olha. Que benção. Ali na frente tem uma galera na água que virou um outro poço. Parte mais tranquila do rio. Passamos. Foi isso, galera. Olha, hein. Uma diversãozinha engraçada. Será que a Laís vai ter coragem? Caminho de volta é esse aqui, ó. Pelo meio do mato. Tem uma trilhazinha. Aí a gente chega naquele mesmo gramadão. Onde paramos a van. Olha a Van Der Lush ali, ó. E já que tá calor, pro almoço resolvemos fazer uma comida bem refrescante. Que é uma salada de macarrão. Tem macarrão parafuso. Tem mais o que aqui, Laís? Repolho, tomate, cebola, atum e maionese. E não é só porque tá calor, né? É porque a gente tá na xeipa também. Não tem muito mais coisa pra comer em casa. É restinho. E a gente vai comer aqui, ó. Sentados na rede. Tem coisa melhor que isso? Falaram que no sul do Brasil faz frio, mas que calor é esse, né, gente? Ó, uma dica aí pra todo mundo que quer ter motorhome. Coloca o climatizador em cima da cama. Porque mesmo com o calor que tá fazendo lá fora, a gente já rodou o Brasil inteiro, né? Lá no norte, no nordeste do país. Onde fazia um calor danado, muito mais quente do que aqui. Não que o senhor não tivesse calorzão, porque também tá, viu? É! Tá pop, ó? Tá pop, ó, Paulo. Mas a posição do climatizador em cima da cama é a melhor que tem. Porque a gente consegue dormir todos os dias de coberta. Mesmo com o calor lá fora, aqui dentro fica muito mais fresco. Tem gente que acaba colocando o climatizador mais pra longe da cama. Só que a função dele, principal, é pra refrescar o ambiente que tá debaixo dele. Por isso que geralmente no motorhome você coloca aqui na parte da cama. Que é onde a gente passa a maior parte do tempo dentro do motorhome, que é dormindo, né? Ou em caminhões, por exemplo, que se coloca na cabine de direção. Fica a dica aí na hora de instalar o climatizador. E a gente tem esse modelo aqui, que é o Série 7 da Resfriar, que ele tem um reservatório de água embutido, interno. Fica lá em cima do carro. Isso economiza espaço aqui dentro do motorhome também. É um diferencial desse modelo. Tem outros modelos que o reservatório é externo. Aí você precisa posicionar dentro do motorhome ou fora, qualquer lugar que você queira. Ó, de tempos em tempos ele vai puxando a água, que é assim que ele funciona, né? Ele umedece a palha que tem ali em cima. E aí manda esse jato de ar um pouquinho mais fresco, porque é um ar um pouco mais úmido, né? Ele usa o poder da água para ajudar a refrescar. E nós temos cupom desconto, não só nesse produto, mas em todos os outros modelos de climatizadores e geladeiras. Todos os produtos da Resfriar na loja oficial da Resfriar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da loja da Resfriar. Vocês podem usar o cupom TRAVELEIROS e garantir o desconto. Hoje estamos começando mais uma aventura com a Vanderlust em uma estradinha de terra. Vou mostrar para vocês, ó. Estamos nessa estrada, mas não estamos sozinhos. A gente está seguindo aquele cara de moto lá na frente. E por que a gente está seguindo um cara de moto numa estrada? Ele será o nosso guia de hoje. Hoje estamos indo para a trilha do Rio do Boi, que é conhecida por ser uma das trilhas mais bonitas da região sul do Brasil. Estamos aqui na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina. Bem no meio, ou melhor, não estamos ainda, mas nós iremos para o meio dos cânions, que fazem a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa trilha do Rio do Boi, ela é uma trilha clássica, onde é obrigatório você ir com guia. Então a gente está indo aqui, ó, com a Cânions do Sul, é uma agência, que aí eles disponibilizam o guia, lanchinho, tudo o que você precisa para fazer essa trilha, que são 7 quilômetros, mas dizem que vale muito a pena. Chegamos aqui na entrada do Parque Nacional, conversamos com o nosso guia que passou um briefing de como que vai ser essa travessia, que eu não vou falar aqui porque vocês vão saber de tudo ao longo deste vídeo. Ó, ok, vou dar um spoiler para vocês. Olha, aqui é o mapinha, então a gente está aqui nesse início da trilha, vamos entrar nos cânions e até o ponto final depois voltar. A Laís falou que seriam 7 quilômetros de ida, mais 7 quilômetros de volta. Então são no total 14 quilômetros, é uma trilha longa de um dia inteiro praticamente. Estamos começando a trilha agora às 9 e meia da manhã e o parque fecha às 18 horas. Então o horário é bem regradinho, o guia falou aqui, a gente não pode ficar demorando muito nos pontos de parada para que a gente consiga ir até o final da trilha, né? Sem ter que abortar a missão no meio por conta do horário. É um parque nacional, então é cheio de regras, tem custo, além do guia, também tem custo de entrada aqui no parque. Todos os detalhes, tanto o contato da empresa, do guia, os valores e tudo mais, estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Essa trilha já começa passando pela Mata Atlântica, onde a vegetação é bem densa, mas a trilha é bem demarcada, é tranquila, não é nada super pesado e é quente. A primeira parte da trilha já começa numa subida, não é muito íngreme, mas ela é constante. Para quem é sedentário, fica um pouco ofegante. como a gente. É, por mais que a gente vive no motorhome, vivendo altas aventuras aí Brasil afora, a gente não pratica exercícios todos os dias. E é muito difícil. Ainda. Então o nosso condicionamento físico não está lá dos melhores, mas prometo que esse ano a gente vai melhorar. Vamos virar fitness. E a gente acabou de passar do ladinho de uma cobra, é uma jararaca. E aí, ó, até por isso que a gente está com perneira. Super importante para fazer essa trilha. O guia comentou que essa perneira é útil não só para caso encontre, tenha um acidente com alguma cobra, mas também para não bater nas pedras na hora que for passar pelo rio e tudo mais. E essa cobra aqui, eles têm até uns totens sinalizando, porque a morada dela, ela fica, está sempre mais ou menos nessa parte da trilha. E se você tem medo de cobra, né, de fazer uma trilha assim, não precisa ter, porque o guia, né, essa trilha é uma trilha com guia, com perneira, então você está com toda a segurança. E a partir do momento que você vê a cobra, é só você não chegar muito perto, você passar devagarinho, né, não importunar ela, que aí não vai ter acidente nenhum. E ela é bonitinha, a gente conseguiu filmar com um zoom para vocês, adoramos. Olha que bonitinho, acabamos de encontrar um ninho de passarinho com ovos dentro, bem aqui na linha da trilha. Olha, vou mostrar bem pertinho para vocês. Que bonitinho, não vamos tocar, né, sempre o mínimo impacto possível, sempre em trilha, tudo que a gente traz, a gente leva de volta, não encostamos em nada, é importante deixar a natureza intocada. Então vamos só apreciar e continuar a trilha. Ao longo da trilha, o guia vai falando para a gente que toda essa vegetação que a gente está vendo, até árvores bem grandes, não é mata primária, ou seja, foi uma mata que foi, de certa forma, plantada, deixada de crescer, depois que isso tudo aqui foi devastado para virar pasto. Antigamente, nos anos 60, 70, moravam algumas famílias aqui e aí eles plantavam principalmente cana, também criava-se gados por aqui, mas aí depois que aconteceu, lá um tempão atrás, um morro aqui desbarrancou, virou tudo lama, essas pessoas tiveram que sair daqui porque perderam as suas casas, foi desapropriado, e aí receberam indenização, porque aqui é um parque, conservação ambiental, elas foram para outros lugares, compraram outras propriedades e aí desde então ninguém mais mora aqui dentro. E aí, a partir desse momento que foi desapropriado, deixaram crescer a vegetação e ela por si só foi subindo e é o que a gente está vendo hoje. Mas é triste saber que é bem difícil hoje a gente encontrar vegetação primária na Mata Atlântica aqui no Brasil. Vegetação primária é aquela que nunca foi cortada, sabe, pela mão do homem. Oita! Errei a trilha. Falando para vocês, ainda bem que a gente tem guia. Por isso que é importante ter guia, porque aqui tem algumas bifurcações e aí se você não está prestando muita atenção, como eu falando aqui para vocês, eu acabo indo para o caminho que é errado. Mas a minha guia de vida está aqui na frente, o nosso guia está um pouco mais à frente ainda. Ai, ai! E aí, Laís? Está curtindo? O que você está achando até o momento da trilha? Está muito tranquilo, está gostoso, estava na sombra, agora é que vai começar a ficar mais radical. Vamos lá para o rio. Agora a gente vai atravessar o rio e por segurança vamos fazer uma corrente humana, todo mundo dando as mãos e vamos atravessar o rio, mas é bem tranquilo porque não é profundo, tem cerca de 15 centímetros de água, mas molha os pés sim, então já venha preparado para isso sabendo que vai molhar tudo. Está entrando água gelada no pé. Está geladinha, é bom que refresca, né? Aham. E a gente não tira a bota por dois motivos. Um é porque tem bastante pedra, então se for descalço, chinelo, coisa assim, pode acabar escorregando e se machucar. E aí, imagina, você torce o pé ou se corta, acaba inviabilizando todo o rolê. E o segundo motivo é porque serão várias travessias, serão 20 no total. 10 na ida, 10 na volta, então imagina se a gente tivesse que ficar tirando e colocando o tênis ou a bota a cada travessia de água. E acabar demorando demais o passeio. Então, o guia já fala desde o início, ó, sabão que vai molhar, depois seca, então, não tem problema, vamos que vamos. Agora a gente vai andando aqui pela margem do rio e entrando cada vez mais nos cânions. Chegamos na cascata leite de moça. Aqui a gente vai fazer uma parada de 20 minutos pra tomar uma água, um lanche, tirar foto e se banhar também. Só que pra economizar tempo e também por segurança, segundo o guia, é indicado não tirar o calçado aqui e a caneleira. Então a gente vai... Eu vou tirar a camiseta pra não molhar e me refrescar melhor. Mas eu vou entrar na água aqui. Tá muito quente aqui. A gente vai andando aqui, ó, pelo rio e aqui do lado tem esse bambuzinho aqui que é uma nascente onde o Renan tá pegando um pouquinho mais de água pra continuar e o restante de trilha que a gente tem pra fazer. Água de nascente que pode beber, o guia autorizou a pegar. A gente vai entrando cada vez mais dentro do cânion, as paredes vão ficando mais altas, mais estreito e o cenário fica cada vez mais incrível. Aquela sensação de realmente estar bem dentro de um cânionzão. E nessa região existem vários cânions, na verdade. existem três áreas onde se pode entrar pra fazer diversas trilhas. Este aqui é o cânion Itaíbezinho. Itambézinho. 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 Estamos chegando no final ou na real na metade da trilha porque ainda tem que voltar tudo que a gente andou e aqui é onde o cânion se afunila um pouquinho mais é um lugar mais icônico. A gente está uns 30 metros desse final agora e aqui é legal que se a gente rodar 360 é paredão pra tudo quanto é lado. Então são bem grandes os paredões, é bem bonito, bem verde também. A gente está adorando essa trilha e ali no final dizem que é a passagem mais bonita. Então vamos encaminhar mais um pouquinho pra chegar lá. Chegamos aqui no meio do caminho esse lugar icônico e agora vamos comer com essa vista linda. O que tem de bom? Esse aqui é um lanchinho preparado pelo pessoal da agência. Tem um suquinho, lanche, um sanduíche, maçã e uma barrinha de cereal. E dessa parte aqui a gente consegue ver onde nós vamos ir amanhã que é na parte de cima dos cânions. E olha que legal, aqui o cânion é essa parte que a gente está. Nós estamos no estado de Santa Catarina, as paredes são de Santa Catarina, mas lá em cima já é Rio Grande do Sul. A divisa dos estados é a bordinha do cânion. Agora eu lhe pergunto, o cânion tem pro lado de lá e pro lado de lá. Será que lá em cima pros dois lados é Rio Grande do Sul e só embaixo que é Santa Catarina? Aí não sei, faz pergunta difícil não. Vamos perguntar pro guia. Agora ela está tirando foto aqui na pedra com o guia e confirmamos a informação com ele. Sim, as paredes e a parte de baixo aqui pertence a Santa Catarina e a parte de cima é Rio Grande do Sul, tanto do lado direito quanto esquerdo. Então, a gente consegue ver melhor através deste mapa aí na tela que faz todo um contorno da divisa dos dois estados que é o cânion que delimita isso e aí vira toda essa linha irregular muito louca. Agora vamos voltar todo o caminho que a gente andou e o guia disse que a gente vai parar numa cachoeira que nós não paramos na vinda. Então, mesmo nessa volta tem coisa diferente. Vai ser muito legal. Chegamos na cachoeira Braço Forte nela a gente pode entrar também. É a maior aqui do cânion, pelo menos nessa área onde a gente faz a trilha do Rio do Boi. Então, vou tirar a mochila, a camiseta e entrar na água. Ela aí já começou. Final de trilha, chegamos aqui na entrada do parque, tirar o calçado. Gente, olha isso, o pé todo enrugado. Olha o estado do pé. Porque ficou numa sopinha, né? Durante algumas horas. Agora, vamos lá pro motorhome, organizar as coisas. E, bom, essa trilha tem nível intermediário, não é muito difícil não. Só o lance de ficar toda hora se equilibrando em pedras. Eu acho que é um ponto de atenção aí, mas não é difícil, não é super cansativo. É tipo, nível ok, intermediário. Voltamos aqui pro camping municipal de Praia Grande e estamos enchendo a nossa água. Tem vários pontos de água aqui, de energia também. Olha que legal. A minha mangueira, acabei de encher ali. Já finalizou? Já finalizou. Mas, olha, o pontinho aqui da mangueira. E aqui... Tem pra esse lado, tem pra esse lado, tem vários pontos desses até o final. E aqui, ponto de energia. Tá até carregando aquele motorhome ali. Tem outro motorhome ali, mais ali, barraca também, outros ali. Tem churrasqueira também, tá vendo ali no canto? As churrasqueirinhas, lixo. Sério, gente. Toda cidade tem que se inspirar nesse campo municipal aqui de Praia Grande. Porque um motorhome que fica num lugar assim, tem essa estrutura, é ótimo. Porque quem não fica em campo, por exemplo, a gente geralmente não fica em campo. Então, se a gente passasse aqui por Praia Grande sem ter esse espaço, a gente ficaria numa rua ou se é uma cidade que é proibida o motorhome, a gente tiraria do roteiro. Essa cidade aqui que tem espaço, tem lugar, a gente até fica mais tempo do que a gente se planeja às vezes, né? Vamos ficar mais um dia aqui porque tá tão bom, é tão receptivo. Sério, perfeito esse lugar. Depois da trilha, a gente parou aqui no campo, dormimos, a gente tava bem cansado, então a gente apagou. E agora a gente vai fazer o quê? Outra trilha. Nos cânions, a gente conheceu agora a parte de baixo e vamos conhecer a parte de cima hoje. Então, bora lá pro cânion Itaimbezinho. Itaimbezinho. O Renan falou Itaimbezinho, eu falei, ele falou Itaimbezinho, eu falei que era Itaimbezinho, mas é Itaimbezinho. É esse o nome, é esse o nome aí desse cânion que a gente vai. e, bom, vamos nos despedir deste campo maravilhoso que foi um dos melhores lugares de apoio de motorhome que a gente já viu pelo Brasil. Nessa estrada aqui parece que a gente voltou pra Goiás, porque tá de estrada de terra, aí, na verdade, era asfalto e virou estrada de terra, aí virou asfalto de novo, aí virou estrada de terra. E o asfalto de novo! O que que acontece que não asfaltam tudo? É feito por partes. O que que se passa com essa obra aqui, ó? Não que eu esteja reclamando de ter asfalto, mas eu só queria que tivesse tudo, né? Por que que tem uns pedacinho que não tem? Enquanto isso, tamo tomando café da manhã, enquanto eu dirijo. Aqui, ó, é um pão de queijo. Passamos na padaria porque tamo na cheba, não tem nada dentro de casa. E pelo treme-treme deu pra entender que o asfalto já virou terra de novo. Chegamos aqui no parque, existem duas trilhas que podem ser feitas aqui. A trilha pro Cotovelo, que é mais longa e pega a maior borda dos canyons da parte de cima. São seis quilômetros no total, três de ida, três de volta. Ou a trilha do Vértice, que é mais curta, um quilômetro e meio só, no total, 750 metros de ida e de volta também. E são trilhas bem tranquilas, não se compara com a que a gente fez ali do Rio do Boi, que é no meio da mata, tem bastante sobe e desce, aqui é mais plano. E por isso mesmo, pode ser feito de bicicleta. Você pode fazer a pé ou pode alugar a bicicleta. Aqui também, eles têm esse serviço de aluguel, além da taxa normal de entrada do parque, né? Então, a gente vai fazer com bicicleta para ter uma experiência diferenciada, até também para ser mais rápido. A gente tem alguns compromissos hoje mais tarde, então, a gente não pode fazer um passeio que demore tanto tempo assim. Então, a gente vai preferir a bicicleta, mas existem todas as possibilidades. Se quiser ir com o Oscar também, vai com o Oscar Canhar. E já que estamos de bicicleta, vamos nas duas trilhas. Começando primeiro pela trilha do Cotovelo, que é a mais comprida. Já tem uma descidinha aqui, logo na saída, mas é tranquila. Disseram que não tem muita subida e descida, não. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo. Olha que bonito, passando por cima do riozinho, que esse riozinho provavelmente vai virar uma cachoeira logo ali na frente. Uhul! Cara, é muito legal fazer esse rolê de bicicleta, porque é muito aberto, muito tranquilo. Muito linda a trilha! A trilha é bonita também. Tem as araucárias. É. Tadinha, será que as araucárias passam calor nessa época do ano? Porque está bem quente. E araucária é de regiões de clima frio, né? Será que a cidadinha passa calor? Eu fico imaginando a trilha que a gente fez ontem ali do rio do Boi. Estava bem quente, como a gente falou. Entramos na água, nos refrescamos, mas imagina no inverno fazer aquela trilha. Entrando na água, andando cerca de cinco horas com o pé molhado. No frio, não deve ser fácil, não. Mas tem gente que faz. Segundo o guia, melhor época do ano para tirar foto, né? Aqueles fotógrafos profissionais preferem vir no inverno quando a luz está mais propícia para isso. Agora, para entrar na água, como a gente fez e tudo mais, acho que no verão é melhor. Aqui no meio da trilha, cerca de um quilômetro e setecentos, tem uma área de piquenique, tem banheiro para lá, tem um lugar para apoiar as bicicletas, tem uma estrutura aqui bem no meio que legal, gente. A gente está percebendo que esse parque aqui é bem estruturado, mas também é cobrado por isso, né? Lembrando que os preços todos estão aqui na descrição desse vídeo, mas a estrutura é muito boa. Pelo menos é cobrado, mas você vê que tem uma estrutura, né? Tem muitos lugares que às vezes cobra e não tem nada. Então, pelo menos, é que tem uma estrutura. Não deu nem 15 minutos pedalando, já deixamos as bicicletas ali e chegamos no primeiro mirante e olha que visual incrível daqui de cima. Imaginar que a gente estava lá embaixo ontem e hoje a gente está tendo essa visão panorâmica que é lindo demais. Tem partes desses paredões rochosos que chegam a medir cerca de 600 metros de altura. É bem alto. Incrível demais. Agora, a trilha vai continuar até lá na ponta. A gente vai caminhar por cerca de uns 400 metros. Poderia ser de bicicleta, mas a gente vai preferir ir a pé para conseguir tendo um visual mais tranquilo olhando cada ponto aqui e aí depois a gente volta pega a bike e volta para fazer a outra trilha. Então, vamos continuar. E uma coisa importante, se nós estamos na parte de cima dos cânions, significa que a gente está no Rio Grande do Sul e chegamos! O Brasil! 27 estádios, Esse é o nosso 27º estado brasileiro que a gente conhece. Entramos agora no Rio Grande do Sul para finalizar o Brasil estamos muito felizes. É um outro grande marco da nossa viagem, da nossa história por esse país que é lindo demais e a gente recomenda a todo mundo a conhecer todos os cantos do Brasil porque cada estado tem muita coisa especial, cada um é diferente do outro e é... Bom, vamos continuar aqui a trilha porque tem muita mais coisa para mostrar para vocês. Aqui tem um outro mirante um pouco mais para frente do cânion e olha isso que louco a gente estava tipo ali ontem né Laís? Acho que era por ali uau é muito louco ter as duas perspectivas chegamos no cotovelo dos cânions aqui tem uma plaquinha falando parabéns você percorreu três quilômetros de trilha agora vamos voltar ao mesmo percurso para lá na frente na entrada do parque fazer a outra trilha lá para o vértice voltamos para o ponto inicial aqui tem uma área de piquenique lojinha banheiro também e tem até um centro de exposições tem uma estrutura muito boa aqui ó aqui é um centro tipo um museu e a partir de agora não dá para ir mais de bicicleta se você vier com a tua bicicleta tua própria bicicleta existe uma trilha que vai para lá que não deve ser muito boa com as bicicletas alugadas eles não permitem porque o caminho é assim ó de parapípedo tipo uma calçada mesmo e é muito curto 750 metros para chegar até o vértice então deixamos as bicicletas e agora estamos indo a pé mesmo e olha que legal aqui tem um mapa que dá para ter mais noção de toda a região aqui aqui é a cidade de Praia Grande aqui ó é a trilha do Rio do Boi que a gente fez ontem e aqui em cima a trilha do Itaimbézinho que é o que a gente está fazendo agora mas não tem só esse cânion tem vários cânions por isso que é a cidade dos cânions no plural a gente está conhecendo aqui essa parte do Itaimbézinho e Rio do Boi que são os mais famosos mais conhecidos mas tem muito mais coisa para fazer aqui na região aqui tem um mirante da cachoeira das Andorinhas olha tem um bichinho aqui olha que bonitinho gente caiu ó aqui tem a cachoeira não dá para ver ela inteira só a queda imagem linda ali do vértice né bem na pontinha tem aquele mirante e em uma hora e meia conseguimos conhecer tudo de bicicleta agora vamos pegar a Wanderlust e pé na estrada para o próximo destino e a gente está pegando a estrada agora mas a gente ficou sabendo que em breve aqui no parque vai ter uma área para motorhome então a gente poderia até mesmo passar a noite aqui pertinho dos cânions ae abre